Mas assim, cara, eu acho que valorizar vocês, que eu vim aqui quando não era esse cenário e tipo, que cenário incrível mano, é muito legal esses detalhezinhos a única coisa que eu achei errada aqui foi isso aqui esse negócio aqui, gente feliz é mais bonita, eu e a moça, a gente é muito feliz e não tem a chance da gente ser bonita vocês são felizes também, não são felizes uma mentira do caralho a mentira a gente feliz é mais bonita a gente pode lançar os quatro bonito gente feliz é mais bonita gente feliz é mais feliz gente feliz é mais feia mas é feliz coloca uma vírgula, é feio mas é feliz por que a gente quer deixar, a gente passa muito pano pra gente bonita você já teve dentro de um ônibus, no metrô que entra uma pessoa linda que você olha com a cara de, mano, por que ele tá aqui você fica com dó, o feio tá ali todo dia, você fala, feio, merece feio, fila da puta é, a gente valoriza o valor é verdade ó, o Caio Castro seis meses atrás ele veio com um papio de ah, você não pode pagar a conta da mulher porque se não você não é o pai dela lembra que deu essa discussão toda que ele falou, não você não paga a conta da mulher ela quis sair vocês vão transar cada um paga a sua conta ou ela paga a conta toda não é isso que ela queria? e aí a gente fez ah, mas ele é o Caio Castro a gente passa um pano agora veio o calvo do Campari o cara, a pior coisa que tem eu não queria tomar breja ele só queria tomar o Campari eu não queria tomar breja ele só queria tomar o Campari mas é feio terno horroroso mas ele é feio, entendeu? é feio aí ele é feio e nós falamos é ridículo eu quero tomar o seu Campari com esse terno do Didi de ombreira feio do cara ele veio falar assim não é isso mesmo aí o Caio Castro falou você não pode pagar a conta da mulher porque você não é o pai dela aí veio o calvo do Campari e falou você não pode deixar a mulher pagar a conta porque senão ela vai querer mandar em você você é o macho alfa se ela paga a conta ela vai querer mandar em você nós que é médio nós que é o cachorro caramelo do mundo que é só de boa a gente só queria transar e ver se alguém chupava nosso pau mas hoje em dia faz o que? racha? e ela só me dá um beijo no ovo? racha pra rachar depois é nóis sabe qual que é o problema? do Caio Castro por exemplo ele nunca teve que implorar pra uma mina ele nunca teve que falar oh por favor meu será? você acha que o Caio Castro alguma vez já saiu com a mina que olhou pra ele e fez então você sabe que não vai rolar nada ele fez ah oh meu por favor ele nunca teve que fazer essa vozinha pra mina dar de pena ah oh meu me depilei tô coçando ele nunca me depilei tô coçando depilei tudo que eu achei que você ia querer alguma coisa a mais o coçando é óbvio ô bola deixa eu falar uma coisa ô bola do meu 17 dos meus 17 aos 25 anos eu devo ter transado umas 8 vezes 5 delas foi por pena 5 delas a gente terminou de transar a mina fez você sabe que isso não pode sair daqui né então esses caras não passaram por isso não passaram eles não passaram por isso eles não sabem o que é sofrer de verdade coloca a mão pra você ver como o tá eles nunca falaram isso não sei o que você fazer nada só coloca a mão pra você ver como o tá eles nunca tiveram que fazer isso nunca tiveram quantas vezes você já falaram que o tá meu Deus você já perdi as contas você já pegou a calculadora aqui pra eu lembrar eu fui pela primeira vez no escândalo nunca tinha ido no puteiro aqui é mesmo? nunca tinha ido só que tem um problema que é eu sou meio besta então eu passo na piada entendi então teve um momento que foi bem no dia que o Pelé morreu aí teve um dia aí teve uma hora já lançou uma piadinha tinha umas cinco meninas ali conversando eu parei na roda e fiz e o Pelé hein gente meu irmão eu nunca vi tanta puta espalhando de uma vez eu nunca vi muita 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 espalhando de uma vez